Quando surge família, vamos lá para um giro de notícias bem rapidamente, desculpa o cenário aqui, eu tô na correria, mas eu não quero deixar de passar informações para vocês. E eu quero começar falando sobre o retorno de um atacante, um grande jogador da categoria de base, que subiu para o profissional, teve poucas oportunidades, foi emprestado para alguns clubes e é papagaio. Ele que está cumprindo ainda o doping, foi pego no anti-doping, ele está suspenso desde 2019, não atua em uma partida e vence o doping dele no início agora de janeiro de 2021 e ele já poderá voltar a treinar com a equipe do Palmeiras. O Palmeiras que precisa de centroavante, pode ser até que brigue aí, entre aspas, na justiça para tentar uma liberação mais rápida dele, é um atleta que recebe do clube, que é cria da academia. Eu queria saber de vocês, vocês acham que ele merece uma oportunidade? Ele merece estar sendo incluído junto ao elenco para treinar e também jogar assim que for liberado junto à justiça do futebol? Essa é a dúvida que eu tenho para vocês. Então, papagaio que estava emprestado ao Atlético Mineiro, Goiás, que é jogador da base do Palmeiras, fez muito sucesso, capitão e artilheiro da categoria de base do sub-20, jogou na seleção brasileira de base também, merece oportunidades? Deixe o seu comentário aí. E por último aqui, eu queria falar um pouquinho sobre Independiente e Del Valle. Vocês viram, ou quem não viu vai ver agora, que eles estavam doidos para pegar o Palmeiras na Libertadores? Tudo bem, confesso que nós, torcedores, também gostaríamos de ter pego o Del Valle na Libertadores para tentar eliminar o Miguel Henrique Ramírez, aquela forma de protesto, né? Por ele ter recusado o Verdão, é torcedor, é assim, né? Agora, profissional, jogadores equatorianos e afins do time do Del Valle, comemorando, ter pego um adversário teoricamente fraco, como o Nacional do Uruguai, que tem uma história gigantesca e faltou ao respeito com o Nacional do Uruguai. E, a princípio, também pedir o Palmeiras, porra, essa eu nunca tinha visto. Eu gostaria muito de ter pego o Del Valle. Olha aí o vídeo que eu vou deixar para vocês. No início, eles ficam Palmeiras, 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 Palmeiras. Eles queriam pegar o Palmeiras. E depois, eles comemoram por ter pego o Nacional. Assista esse vídeo. Bom, só mostra que a gente precisa, mais do que nunca, passar de fase, passo a passo, humildade, pés no chão. E nunca essa soberba que o Del Valle está passando. O time do Palmeiras, ele pode não trazer uma credibilidade muito grande para a sua torcida, para nós. Mas, a gente vai acreditar e torcer até o final, para ver se a gente consegue o Bida Libertadores. Por que não? A gente já viu o time pior ganhar a Libertadores. Tem que ter fé. E se mexe no brilho do torcedor palmeirense, a gente fica daquele jeito. Tamo junto, galera. Qualquer hora eu volto com mais notícias. Deixe seu like e se inscreva aí. Um grande abraço.